Bom dia gente, eu sou a Ana de Cidadania 21, a gente está aqui no Garaçu Parque e a gente vai entrevistar as pessoas do skate. Oi, eu sou a Maju do projeto Cidadania 21, estou aqui com o Marcos e vim fazer umas perguntas. Oi Marcos, tudo bem? Oi, tudo bem Maju? Marcos, faz quanto tempo que você anda de skate? Um ano e meio. E nesse tempo de um ano e meio, qual pista você acha melhor para você manobrar? A de Garaçu Parque ou a de Barra Bonita? A de Barra Bonita. E por que você prefere a da Barra? Por que lá é melhor? Porque lá tem uns cachotes, tem uns corrimões maiores, dá para você mandar mais coisas no solo, na rampa. E já participou de algum campeonato? Pretende ir para fora, participar de novo? Sim, já participou em dois corrigos. Bom dia, Coiote! Bom dia! Coiote, faz quanto tempo que você anda de skate? Dez anos. Dez anos? Você pretende, ou já participou de algum campeonato? Já, três. Você pretende ser profissional? Sim, eu treino para tentar ser profissional. Oi gente, sou a Maju do projeto Cidadania 21, estou aqui com o Enzo, vou fazer umas perguntinhas para ele. Enzo, pretende ser profissional no ramo do skate? Sim. Quanto tempo faz que você anda de skate? Um ano e meio. Participou de algum campeonato? Pretende participar? Como que anda aí? Nunca participei, mas eu pretendo participar sim. Olá Douglas, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem. Douglas, eu vou fazer umas perguntas para você, tá? Claro, tudo bem. Douglas, você vem aqui raramente? Eu vinha mais quando o meu filho tinha um, dois anos, aí teve a pandemia, ficou fechado por um tempo, aí agora a gente estava passando aqui na frente e ele mesmo comentou, Opa, a gente não é naquele parquinho lá não? Que tem muito brinquedo aqui que ele gosta, né? Aí eu falei, não, vamos sim. Então aqui é uma área verde, uma área aberta, eu gosto bastante de trazer ele aqui, mas fazia um tempo que eu não vinha. Você gosta, assim, de trazer seu filho aqui? O que você acha daqui? Eu acho que é o melhor parque aqui da região, assim, em termos de estrutura, tem umas quadras muito bonitas, muito bem cuidadas, então tem muitos brinquedos, dá para vir, olha que nem hoje, olha que dia bonito, muita criança brincando, andando de bicicleta, tem o parque de skate lá também, então aqui é completo, eu fico muito feliz de ter essa opção de trazer meu filho aqui. Olá, gente, hoje estou aqui com o Jô e eu vou fazer umas perguntas para eles, vamos lá? Bom dia, Jô, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Jô, faz quanto tempo que você anda de bicicleta? Já vai fazer 10 anos que eu pedalo. Você gosta da sua profissão de andar de bicicleta? Com certeza, isso é bom para a saúde e para a mente e fica pra gente ver esses lugares bonitos que tem aqui na Ente Barra Bonita e Guaraçu do Tietê. Você gosta muito de vir aqui em Guaraçu, parque? Com certeza, é um lugar perto, né, que divide a cidade, só é uma ponte, né, então não custa nada já dar uma passadinha aqui, né, apreciar essa natureza bonita aqui. É isso aí, gente, até a semana que vem. Tchau.